Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso, se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1, se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2 e se der acima de 40, você tem obesidade mórbida. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal ela está abaixo de 5, o normal, o ideal é de 2 a 5, apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal ela está abaixo de 5, quanto mais baixa ela tiver, até 2, é o ideal, para baixo de 2 já não é ideal, você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam, muitas dessas pessoas têm o contrário, elas têm deficiência de insulina, elas nasceram geneticamente com um gen que diminui a produção de insulina, então elas têm insulina de menos, e quem tem insulina de menos não consegue engordar, quem tem insulina de mais engorda, toda pessoa obesa tem níveis de insulina alto, a insulina é um hormônio lipogênico, ele engorda, então você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12, muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina tem que ser medido com 8 horas de jejum, se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque é claro que você vai passando mais tempo sem comer, e a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal, e na realidade você ficou 12 horas sem comer, então isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas, e todos os parâmetros conhecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas, então a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue, e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas, e à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea, a índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura, isso tem que estar abaixo de 25, se der entre 25 e 30 você tem sobrepeso, se der entre 30 e 35 você tem obesidade tipo 1, se der entre 35 e 40 você tem obesidade tipo 2, e se der acima de 40 você tem obesidade mórbida, isso são os pacientes que vão orientar para fazer cirurgia bariátrica, então você para ter uma cirurgia bariátrica, para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea, olha o que está acontecendo no Brasil, você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37, e os médicos dizem para você, nós não podemos me operar porque o SUS exige que você tenha 40, aí você fala, tá bom, deixa comigo, você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda, você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado, você acha que isso é um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil, pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também, porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências o resto da vida e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar, infelizmente a maioria volta a engordar, então essa não é a solução.